A gente é museu do rock então, é? Então toma! Marengen! Eu não conheço um cosmo que grátis A mina da paca que vem de foda com né Feta o copo igual de abéquer que Bate em cima, pra na faim Marengen! Marengen! Say Marengen! Come on! Say Marengen! Come on! Seria mais pra... I am a brai I smoke integrated my young pussy I drunk lewit Aba pé cê vai que me laugle além Bate em cima, pra na faim Marengen! Say Marengen! Say Marengen! Come on, come on, Mary Jane You're flying full of fractional Yeah Plenty of head, beloved Mary Jane Plenty of head, love Mary Jane Mary Jane, love Mary Jane Plenty of head, love Mary Jane To keep your garant observe My procedures f submission Call your nest, mystery Great hand by Mary Jane Mary Jane, for Mary Jane For Mary Jane, for Mary Jane First book First book First book Mary Jane, for Mary Jane Mary Jane, for Mary Jane For Mary Jane Resposta? Agora é 100% Caralho, eu achei que 100% era essa Não, é, essa é Vamos ver se eu tenho 100%, vai Vamos ver se eu tenho 100% Por trás do meu caminho Se abre uma barreira Só que se o resto quer dizer de sozinho Comido dá tudo certo Se é o meu caminho, muito bem Se você é a topa Se você ganha o poder Que me deras topa Agora você vai sozinha Ataxei 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 Quero gostar Quero gostar Quero gostar Quero gostar Roda rapaziada, roda em casa, roda Gira, gira Deixa, 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 gira, gira Sinto os refejos da fumaça, sua glória não se esqueça Chapado 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 Chapadinha 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 Música Ei! Firmou o ponto!